Solta aí DJ O curado quando viu caiu no chão Porque o ronco é que tem E não corre do duelo O morel até hoje Tá no sol silêncio A galera da DC Você já sabe como é Tá de batido, batido Eu parei ele com pé Com a chapa que levou Ele caiu de marrado Quando ele acordou Ele tava internado Tô ouvindo o MC E não quero me engabar Baixando o homão é lá do lado Ele vai te escular Mas se tenta invadir o largo Não tem como escapar A gente tá ligado Passa a respeitar Nós somos guerreiros E não comemos nada não A tropa de energia é cura disposição Lá na praça lá do largo Tu já sabe como é Amigo, eu tô falando Só passa o que a gente quer Se tu não for chegado Não vamos considerar Os com passar o redor Não vai deixar tu escapar Porque os amigos batem forte E metem bala sem parar Coitado desses cara Que pensa passar por lá Somos tradição E derrubamos na moral Se botar no mano A mando vai parar no hospital Mas galera de Recife O nome não vou falar Como disse no começo Se tu for não vai passar Valeu DJ O nome é DJ O nome é DJ O nome é DJ